Uma aeronave de pequeno porte com 500 quilos de pasta à base de cocaína foi interceptada ontem pela Força Aérea Brasileira. O avião entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização pela fronteira de Mato Grosso do Sul e foi considerado suspeito. Duas aeronaves Super Tucano da FAB foram usadas na missão. Como o piloto não obedeceu a ordem para mudança de rota e o pouso obrigatório, os militares dispararam tiros de aviso e de detenção. A aeronave fez pouso forçado no estado de São Paulo. Duas pessoas fugiram antes da chegada da polícia. A ação faz parte da Operação Óstio para coibir crimes nas fronteiras.